Pedi pra você falar um pouco da fermentação celular e a cadeia respiratória. Ó, cadeia... é Maurício, né? Mauricião, ô, não sei se tu pegou, mas cadeia respiratória já foi. Tá? A gente já fez um esquema inteiro da respiração, beleza? Mas fermentação eu faço sim, Maurício. É curioso, né, Maurício? Mas o esquema da fermentação vai começar igual o esquema da respiração celular. O esquema da fermentação é C6H12O6, produzindo 2C3H4O3. Ué, Odinha, isso aí não é a glicólise que você já falou, é a glicólise. É a glicólise, sim. E essa glicólise, a gente falou, que é a quebra inicial da glicose, produzindo 2P, gerando como saldo, né, 2 ATP's e oxidando 2... perdão, reduzindo 2NADs a 2NAD2H. A gente falou que a glicólise, ela é uma etapa anaeróbica, né, ela não usa o oxigênio, e ela ocorre do lado de fora da mitocôndria. Ela ocorre no citosol, no hialoplasma. O que que é a fermentação, Maurício? Olha que mole. A fermentação, Maurício, é pegar esses hidrogênios aqui e devolver ao piruvato. Quando a gente pega esses hidrogênios e devolve ao piruvato, a gente pode gerar, por exemplo, C3H6O3. Devolver o hidrogênio para cá. Sabe quem é, Maurício, C3H6O3? É o ácido lático, por exemplo. Então, a fermentação simplesmente é uma reoxidação dos NADs, uma liberação do NAD, permitindo a manutenção dessa glicólise se faltar oxigênio. E aí, por exemplo, se isso aqui formar ácido lático, essa fermentação é a fermentação lática, que ocorre no iogurte, não é isso? No queijo, que ocorre nos músculos, quando falta oxigênio, quando a demanda energética está muito alta. E aí, esse excesso de ácido lático, teoricamente, pode levar à fadiga, pode levar à cãibra. Cãibra hoje, a gente sabe que não é isso, é outra coisa, mas para o vestibular tem que associar a cãibra. Se aí já caiu no Enem, cãibra. Caiu na UERJ, cãibra. Você tem que pensar assim, tá bom? Então, esse ácido lático aqui é fruto de uma atividade anaeróbica. Enquanto a respiração celular pode gerar até 38 ATPs, e esse número também é questionado, mas vamos considerar 38, cara, a fermentação gera 2, porque são os 2 ATPs da glicólise, entendeu? Então, fermentação lática é importante, ocorre em bactérias, ocorre nos músculos, e associa isso aí ao processo de fadiga, tá bom? E a outra fermentação pode ser a produção de etanol e CO2. Olha a importância disso, ó. Graças a esse CO2 bolhas, CO2 bolhas, CO2 bolhas, pão, pizza. Graças a esse etanol, ô, maravilha, cachaça, cerveja, whisky, ok? Biocombustível, etanol, beleza? Esse processo, que é um processo feito por leveduras, que é um processo feito por fungos. Existem outros, pô, fermentação acética, butírica, forme, que existem vários outros, mas esses aqui são os principais. Beleza, Maurício? Saindo da frente para aquele print, Mauricião. Saindo da frente para aquele print, que é um processo feito por leveduras, que é um processo feito por leveduras, que é um processo feito por leveduras, que é um processo feito por leveduras,